Música 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 Olá! Olá! Eu sou a briga de cinema Fala galera do Jaques Breve Seja bem-vindo a mais um vídeo E bom galera, se vocês estão perguntando Por que eu olhei o Jaquinha? Sempre que ele atrapalhar uma gravação Eu vou espirrar nele Ei! Eu não atrapalhei! Mas deu vontade Então galera, nesse vídeo a gente vai Ler os piores trocadilhos Uns trocadilhos engraçados Mas que são ruins, não é? Qual é o assunto do vídeo? Hahahaha 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 Então galera, o próximo vocês podem deixar Nos comentários Você pode mandar no meu twitter, no meu instagram Que é Jaques 2005 Esse a gente vai fazer, a gente fez Mas no próximo vocês podem deixar aí nos comentários E nas nossas redes sociais Então, chega de enrolação Bora pro vídeo Um segundinho Antes de prosseguir Eu tenho que tentar um desafio Vou tentar escrever nas costas do Jaquinha O que você vai escrever? J Isso é um J P Vê se vocês não conseguem ver um JP aí Eu consigo Perfeito! Magnífico! Galera Galera, como ele atrapalhou a gravação Mostra a bala Ele vai ter que chupar essa bala pelo resto da gravação Isso aqui é muuuuito ruim Ah, mas isso é muito ruim É, mas depois de passar um minutinho, sabe? Já fica deliciosinha Eu vou chupar Tô parecendo uma anta Tô parecendo uma anta Deixa eu tentar Dois anos depois Galera, depois de muito sufoco Consegui tirar a bala Aparece ali, cara Eu quero ver sua cara Meu, dá isso Vão lá, o trocadilho Qual animal java... Não vale mais nada Um javali Não me... Deixa aqui Não faz reação forçada Quer que eu te mate? Não... Tá Bom, galera, esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se gostou mais ainda Se inscreve no canal Deixa o joinha Pra ajudar o canal Me segue na rede social Twitter Twitter, Instagram Jaque2005, Jaque2005 Lá eu vou postar uma foto do Jaquim com essa cara Beleza? Então Se inscreve no canal Esse foi o vídeo E valeu até a próxima Un pouco